Gente, bom dia, parceiro pra todos, palavra do dia, Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá, operando Deus o milagre na tua vida, quem vai impedir, recebe esta palavra neste dia, Deus manda te dizer, aquieta o teu coração, aleluia, ainda há esperança para a árvore cortada, ao cheiro das águas brotará, Deus está pelejando e manda te dizer, ainda antes que houvesse dia, eu sou, ele é, ele foi, ele é, e sempre vai ser o leão da tribo de Judá, segura a tua vitória, ele tem visto a tua dor, ele tem visto o teu choro, aleluia, e diz o Senhor, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem o amanhecer, e na sua vida amanheceu hoje, em nome de Jesus, recebe a tua vitória, levanta a tua cabeça, e prossegue na caminhada, ele é Deus, ele é Deus, ele é o general de guerra, ele é o leão da tribo de Judá, está te dando vitória neste dia, receba força, receba renovo, receba ânimo, da parte de Deus, marcha na terra, e diz que ele é grande, ô glória!